Você gosta de música? Eu adoro música, gosto inclusive de tocar. E esse aqui é um vídeo descontraído, pra gente falar um pouquinho, aproveitando esse clima de reflexão, de final de ano, de retrospectiva, sobre algo importante, sobre alimentação e saúde, que eu aprendi com uma canção da banda Pink Floyd. Então, esse vai ser um vídeo rápido, só com a ideia da gente trocar essa reflexão, e eu vou adorar, se você puder comentar aqui no vídeo, alguma coisa sobre você, sobre o seu ano, se você atingiu as suas metas e objetivos que estavam buscando, se ficou a quem, porque tem a ver com a reflexão aqui desse vídeo. E bom, vamos direto a um assunto, esse é um vídeo direto aqui, sem enrolação, sem cortes, justamente porque eu queria compartilhar com você o que eu aprendi ouvindo uma canção do Pink Floyd. A canção em questão se chama Time, e tem um trecho dela que diz algo exatamente assim. Sim, eu vou tocar, não vai ser ela inteira, só pra mostrar a reflexão. a9. A9. 1. A9. Tá, é só esse trechinho mesmo, porque o que a letra dessa canção fala é justamente essa ideia que a gente tem, né? Você é jovem, a vida é longa e há tempo pra gente matar hoje. Então é basicamente uma ideia que a gente muitas vezes tem quando a gente pensa nos nossos objetivos. Ah, eu não preciso cuidar disso agora, tem o resto da vida inteira pra gente cuidar da alimentação, pra começar a fazer academia, pra se inscrever nesse programa, vou deixar pra próxima oportunidade. Só que o que acontece na música? Ele percebe que... And then you find 10 years I've got behind you. Então 10 anos se passaram. Os 10 anos passam num piscar de óleo, né? Talvez consiga lembrar lá do comecinho do ano, como que você tava empolgada ou empolgado com as suas metas, com as suas resoluções pra esse ano aqui que passou. Quantos que você conseguiu atingir? Quantos que ficaram pelo caminho? Eu posso falar de mim sem vergonha ou falsa demagogia ou falsa modéstia, que algumas eu atingi, algumas coisas eu consegui cumprir conforme eu gostaria, consegui priorizar a minha saúde, por exemplo, né? Cuidar do sono, da alimentação, da atividade física. Voltei a praticar, por exemplo, dança, que é uma coisa que eu gosto bastante, uma prática corporal que me deixa bastante feliz, eu acho bem divertido, bem lúdica. Outras coisas a não conseguir priorizar tão bem. Eu gostaria de ter lido mais, embora eu tenha lido vários livros esse ano, uma coisa que é importante pra mim. Eu leio tudo, aprendizado, não dei conta de ler tanto assim quanto eu gostaria. E a culpa é minha, ainda tem a ver com a nossa priorização. Não é culpa, eu não gosto muito dessa palavra. E não acho que culpa é uma emoção muito produtiva também. Gosto de pensar que é responsabilidade minha, cabe a mim definir como eu gasto meu tempo. E é isso que eu quero falar pra você no âmbito de alimentação, que é um assunto que a gente fala aqui mais no canal, alimentação, saúde e qualidade de vida. Por quê? Porque é muito comum a gente deixar pra depois as coisas e na correria do dia a dia, que é a minha vida é corrida, imagino que a sua seja também, isso acaba ficando em segundo, terceiro, quarto plano. A gente muitas vezes cuida do que é urgente e acaba deixando de lado o que é importante. Às vezes a gente pensa, nossa, não tenho tempo pra fazer, por exemplo, atividade física. Mas aí se você tem uma lesão e tem que fazer fisioterapia, você vai arrumar esse tempo. Se isso que eu pedi, por exemplo, de caminhar ou de fazer alguma coisa assim, sabe? É uma frase que eu gosto, diz que quem não tem tempo pra saúde vai ter que encontrar tempo pra doença. E eu não quero deixar esse vídeo aqui muito mórbido, não tem nada assim. E sim lembrar que justamente agora, que é finalzinho do ano, você não precisa necessariamente começar uma dieta. Eu entendo que é época de festas, que vai ter algumas exceções, possivelmente. E tá tudo bem. Tem até jeitos melhores de fazer exceções, tá? A gente até ensina pros nossos alunos, num dos nossos treinamentos. Mas o que eu quero lembrar é que você pode aproveitar agora, que o ritmo vai dar uma diminuída, nesses dias em que eu tava em ano novo, por exemplo, e começar a se planejar. Então você não precisa começar uma dieta e começar a entrar na academia, talvez nem esteja aberta a academia, nem nada assim, mas você pode começar a se planejar. Você pode, por exemplo, entrar no ambiente correto, começar a estudar sobre o assunto, pra você já ter um plano pra seguir quando chegar no dia 1º, no dia 2º, no dia 3º de janeiro. E não fazer uma resolução, quando chega lá você vê e aí começa a ser atropelada pelas demandas, pela vida ocorrida. Então é mais ou menos isso. A ideia é justamente trazer essa reflexão do que você pode fazer por você hoje. Não precisa ser algo lá na frente, não precisa começar no 220. Na verdade, nem é muito produtivo, né? Muita gente que estudou academia em janeiro, e lá pra fevereiro, março já abandonou. E indo 5 vezes por semana, enquanto se a pessoa fosse 3, mas fosse todas as semanas do ano, ou 2 mesmo, mas fosse ao longo do ano, não precisava nem de ser em todas, em 40 semanas do ano, mas não tem 52, ela não teria um resultado muito melhor ao final de 12 meses. Então convido você pra planejar um pouquinho. E se você quiser nossa ajuda, a gente tá com uma oferta bem especial, tá? É uma oferta na qual você entra na comunidade magra, com 500 reais de desconto. O valor normal da comunidade magra é 797 por ano, você iria por 2,97, que dá pra parcelar até 12 vezes no cartão. E você ganha o curso do protocolo magra, que vai te dar um estímulo a mais pra queimar gordura nos primeiros 30 dias, segundo a fase guia. Você vai ganhar a comunidade magra, que é um grupo VIP no WhatsApp, comigo, com o Rony, com o Pedro do Batata Sando, a gente tá lá dando um conceito, uma mentoria mesmo, no dia a dia, compartilhando pratos, ideias, tem uma troca legal, bem legal de motivação e tudo mais. Tem um encontro online e ao vivo por mês, pelo Zoom, pra gente conversar, falar de mentalidade, de adesão. Esse jeito de pensar, essa percepção, ela não vem do dia pra noite, ela não muda. A questão de priorizar a saúde, de ser uma coisa tão automática hoje em dia, pra mim, pro Rony, pra vários de nossos alunos que estão com a gente há mais tempo, não veio do dia pra noite, é uma coisa construída. E lá a gente tem essas trocas também pra construir, e ainda quero dar um estímulo a mais. Pra quem entrar nos próximos dias, a gente separou algumas vagas pra dar de presente uma das vagas do nosso desafio de 21 dias. A gente nunca fez isso antes, ele vai ser vendido em janeiro normalmente, por 297 reais, mas você vai entrar agora na comunidade magra por 2,97, vai ganhar um ano de acesso da comunidade magra, que custaria 500 reais ou mais 15, vai ganhar o desafio por zero reais. Então a gente tá dando, efetivamente, 77% de desconto. Por quê? Porque a gente quer justamente premiar o tipo de pessoa que tá vendo esse vídeo até aqui, e pra quem faz sentido essa mensagem. Faz sentido essa ideia de, ah, eu vou me priorizar agora. Eu não vou deixar o tempo passar. Eu não vou ficar nessa ideia de, ah, eu tenho tempo, depois eu vejo, e deixar a vida passar. Deixar a vida ir embora, e eu viver uma vida menor do que precisava ser. Sem a saúde, sem o corpo, sem a forma física, sem a satisfação de saber que tá cuidando de si. Não vou deixar isso passar pra lá. Então é um jeito nosso de dar esse incentivo, pra quem justamente tá buscando saúde, emagrecimento, boa forma, leveza na alimentação, no jeito de lidar com os alimentos, sem pressa, sem pressão, sem nada de maluco, de restrição. Não, a ideia é tirar essa ideia toda de sacrifício, mas colocar uma ideia de cuidado. Tudo isso é passado na comunidade magra. E se faz sentido pra você aproveitar essa oferta, aproveitar essa condição especial, que nunca foi feita antes e não vai se repetir, toca no link aqui da descrição. Além disso, se você assistiu até aqui, mas acha que não tem nada a ver a comunidade magra, não é só o momento agora, você vai poder entrar depois, não vai ser a mesma condição, vai ser uma oferta não tão boa quanto essa, mas provavelmente vai estar disponível. Pelo menos deixa um comentário aqui, contando o que você espera desse ano, como foi esse ano e o que você espera do ano que vem. A gente vai poder começar a refletir. A gente não consegue fazer nada, né? O primeiro passo pra você resolver um problema é você justamente ter uma consciência dele. Ou como diz uma médica amiga minha, o primeiro passo pra cura é o diagnóstico. Sem o diagnóstico, sem você parar e olhar, a gente não consegue fazer nada. Então, dá uma paradinha aqui nesse final de ano, examina a sua vida, dá uma olhada no que você está fazendo de bom, o que você pode melhorar, como que você pode cuidar de você de uma forma melhor. Uma vida que não é examinada, que não é pensada, nem sempre vale a pena ser vivida. Ela é menor do que pode ser e não é isso que eu quero pra você. Quero muito sucesso ao longo desse próximo ano todo e da sua vida toda. E no que você quiser de ajuda em termos de alimentação, saúde, boa forma física, força, longevidade, tudo isso que você encontra aqui no Sr. Tequim. A gente vai continuar ajudando você a ficar no controle do seu corpo. Um forte abraço, boas festas e eu espero te ver lá no nosso grupo VIP da Comunidade Magna.